Bora, bora de bonsai, tranquilidade, obrigado aí os novos inscritos, obrigado pelos comentários aí, todo mundo que está apoiando, que está chegando, este canal é um canal para iniciante, principiante, para vocês verem a evolução, para vocês verem a transformação de um aprendiz no bonsai, e hoje nós vamos estar envasando, nós vamos estar brincando, na verdade, que é essa mudinha aqui, de acácia fernesiana, essa aqui, a frente da planta é aqui, gente, não vai ver onde é a frente dela primeiro, mas é aqui, nesse caso, pelo movimento, a frente dela é aqui, ela é essa frente aqui, uma mudinha, ela já deve ter um em torno dos seus três ou mais, quando for armar, evita de passar o arame na frente da planta, na frente da linha de tronco, passa nas costas, mede mais ou menos a altura, coloca maior um pouco, porque vai, vai, como é que se diz, ele vai, com torcer, vai perder o tamanho dele, né, ele vai ficar no tamanho certinho do galho, então você coloca um pouco maior, ainda tem que aprender bastante, em coragem, eu vou dar um movimento, nessa parte de cima, e vou estar, tirando ela desse vasinho, passando para aquela kurama, porque essa aqui, já vai para a coleção, e, ó, movimento 45, eu acho que começou lá, ativou ali, agora mesmo eu volto, beleza, chegou gente, voltamos, chegou gente, tive que atender, né, é, onde que eu parei, o Paulinho está ali para dentro, não sei onde que eu parei, não, aramação de 45 graus, não lembro onde que eu parei, a fala, que faz parte, gente, e até nisso aqui, ó, é bom, a gente está, está tentando, né, é igual o mexo na planta, mexo na planta assim, e tal, é para mim aprender, sabe, igual a Toramana aqui, dando movimento, porque também se passar da hora, já era, e eu quero aproveitar esse movimento dela aqui, ó, aí não é possível que vai fazer um literato de novo, né, chega de literato, chega nada, literato é bom, aí, ó, o excesso do arama, vocês cortam, cortou o excesso do arama aqui, ó, vai ficar, vai ficar bonitinha, porque essa aqui já vai para coleção, entendeu, igual eu falei para vocês aí, planta, planta que, que a gente ganha, né, eu não, é bom dar uma melhorada e tal, tipo assim, tem gente que pega, e melhora, e deixa que põe no chão, eu não, gosto de pegar do jeitinho que ela veio, eu já gosto de pegar e, pôr no vasinho, é veloz, que ela vai crescer, ela vai ficar desse tamanho, né, que bonsai nunca para de crescer, これ, e vai ficar, e vai ficar assim, eu jáولi a ver, é a ver, eu já 재�er, é a ver, é, é, e eu jáствеi, o que eu vou porных, eu já falo, eu já tô, eu já tô, eu já tô, E ela é até espinha, viu gente? Deixa eu ver aqui Vou assim aqui Vai fazer um tanto Aqui ela vai abrir um patamar Aqui ela vai abrir um patamarzinho E aqui vai abrir outro Aqui vai sair mais vertente pra cá depois também, viu? Ela não vai ser só assim não Eu tenho que aproveitar esse movimento agora Gente, eu vou Vou tirar um galho dela Esse galho reto aqui, ó Não tá Vou ter que tirar Vou tirar ela aqui, ó Mas aqui vai virar estaco Vou tirar esse galho reto aqui, ó Porque ele secou atrás dele Eu não gosto nem de mexer quando é presente Tem medo de... Ai! Vou ter medo de matar Mas eu vou deixar ela assim Porque aí ela vai dar segmento aqui, ó Essa não vai ter jeito não Essa eu tive que tirar É igual a outra que tá pensando Ela vai tapou nela aqui, ó Só pra tá curtinho nela E vou fazer estaca com aquela outra ali Pega super bem Você quer, como é que fala? É divertido, bom, sai, gente Tem muita responsabilidade Compromisso Tem, mas essa hora aqui é a melhor Hoje eu trouxe um pedreço Desculpa de serviço Só pra tá transplantando nela E ela é novinha Depois ela vai sair daqui A Kurama ficou rasa Deixa eu ver como é que ela tá de raiz Deixa eu ver como é que ela tá de raiz Gente, essa é a seriça A seriça poética A raiz dela tem um cheiro Deixa eu ver como é que ela tá de raiz Passar o arame assim Dessa vez Que ela vai Os pedreços vão ser bom pra ela enraizar Futuramente as ferramentas de bonsai vai chegar Aí vai ficar bonitinha Agora eu ponho o substrato que tava nela Ela já tá descumada Só pra tirar do vasinho Dê aquela apertadinha de leve Esquecê-la aqui agora Aqui, ó Tá vendo? Ih, que gracinha Aqui depois eu vou ter que eliminar aqui Gente, que ela secou o lado O lado de trás aqui E vou dar continuidade no projeto dela aqui O bonsai também não para, né? Meu medo é pegar uma Ganhar uma planta E matar a planta, sabe? Porque a estima da planta ganhada Eu vou te falar Pra mim não tem valor de mano E ela também não sai do viver não Fica quietinha aqui só Namorando as outras Mas agora vai dar Vai dar um segmento bacana pra ela agora Vou dar um pouquinho desse aqui Sempre cai Valeu Jade Vai ter mais vídeo dela aí, viu? Do Jade Obrigadão Jade Me desabençoa Gente, o vídeo já é esse É Como transplantar Tá curando Não tem Foi eu que fiz essa curando Ficou grossa Ficou bonito Mas olha aqui Olha aí Esse aí é o primeiro movimento Já vê que o primeiro movimento aqui Ó Tô dando segmento na linha de tronco A esperança é sair um broto aqui Entendeu? E assim vai Ainda vai brincando de bonsai aí Até ver Mas ficou muito bonitinho Ficou muito show Qualquer lado é frente dela Mas acho que assim vai ficar mais bonita Quando esses galhos que crescer Eles vão crescer mais Aí eu venho abrir esses palmeiros, tá? E praticando maçã Já no intuito de aprender mais Galera, o vídeo foi esse aí Tamo junto Se inscreva Deixa seu like E bora, bora de bonsai Valeu Tchau 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 Tchau